Fala galera, bom dia, mais um vídeo para o canal, a gente está se preparando aqui para montar a torre, cordoalho, os esticador, tartaruga, está abrindo aqui os esticador e a gente vai começar aqui a montagem da torre, aquela que a gente desmontou, eu fiz o vídeo desmontando no alto torre de 18 metros aqui no povo alto, alto da cruz e a galera já está montando aqui eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, daqui a pouco eu continuo é o rapaz aqui, a gente vai trabalhar aqui com o Ubiquiti o painel da Ubiquiti e a antena também da Ubiquiti então mais tarde eu volto aí para continuar gravando, viu? então beleza pessoal, é isso aí espero que vocês curtam aí o nosso trabalho, valeu pessoal, a gente continua aqui na montagem eles estão colocando ali o quarto módulo já, a gente vai jogar agora o segundo jogo de Stein e é basicamente isso essa torre ela é galvanizada os módulos são de 13 metros e o cano da espessura 16 e 3 oitavos liso, o ferro e sobre a questão do peso dos módulos eles variam provavelmente entre 30 e 35 quilos e para deixar bem claro também que ela tem 30 centímetros de largura a gente agora vai usar esses outros cordoalhos e depois a gente vai estar usando aquela antena ali para estar fazendo o PTP e esse painel aqui para estar jogando sinal no povoado beleza? valeu pessoal daqui a pouco quando estiver nos últimos módulos eu continuo a gravação salve galera, a gente concluiu aqui a torre de 18 metros os três jogos de Stein aqui a gente usa a Stein em cada 6 metros os esticadores são de 16 e os parafusos são de as tartarugas aqui é 13 e 14 a galera está lá em cima salve galera, bom dia gravando aqui que a gente concluiu de fazer aqui a montagem da torre de 18 metros com 3 jogos de Stein os Stein em 3 em 3 metros 6 em 6 metros os esticador os Stein e a galera está lá em cima, terminando a gente não perde não, a gente já vai fazer a ativação esse aqui é o proprietário aqui, o dono da PHnet ele também é o Youtube, o link do canal dele vai estar na descrição pessoal então é isso aí, beleza? estamos descendo a corda aqui para a gente estar colocando aqui agora as antenas então é isso aí, valeu, beleza pessoal?